E dizer que V. Exª contempla nesse momento, e V. Exª com suas palavras, contempla essa razão pela qual nós estamos aqui. O que me indigna, deputado, com todo o respeito que eu tenho aos demais pares, é a cara de pau que alguns parlamentares se colocam e defendem um posicionamento que mesmo eles não acreditam. Porque nós aqui, diferentemente de grande parte da população brasileira, não temos acesso a todas as informações para tomar uma decisão com coerência. E no momento de instabilidade, no momento de dificuldade, no momento onde a população brasileira clama por soluções, o que se espera de verdadeiros líderes é que eles se unam e, principalmente, que coloquem em primeiro lugar a necessidade e a responsabilidade pela qual eles foram eleitos. Eu não tive medo de puxar, assim como V. Exª, o debate que envolveu a questão da redução da maioridade penal. E ela é um dos maiores exemplos, aonde grande parte de todos aqueles que clamam por justiça, que clamam por punição aos culpados, são enganados por pessoas que têm, sim, todos os dados referentes a esse assunto e enganam a população brasileira. É preciso responsabilidade dos homens públicos, é preciso ter acesso aos dados e conhecimento e é importante que as pessoas distinguam informação de formação. Nós tivemos toda a formação necessária, tivemos acesso a todos os dados, discutimos com responsabilidade e, principalmente, tivemos coerência para não passar essas pessoas uma mentira, para não enganar as pessoas, vender o que nós não poderíamos entregar. Independente da situação, nós defendemos, e que fique muito claro, a punição a todos aqueles que cometem qualquer tipo de ato, que prejudique o próximo, que prejudique o outro ser humano. Porém, nós não podemos nos furtar da responsabilidade de homens públicos de resolver esse problema na essência, de resolver esse problema para que ele não aconteça, de mostrar que as consequências de tudo que acontece é a razão da má administração do dinheiro público, é a razão daqueles que não pensaram e não combateram a desigualdade social. Isso é apenas um dos temas. Eu fico hoje impressionado, deputado, com as falas, principalmente com as redes sociais, com a raiva, principalmente com aquelas pessoas que não sabem o que estão falando e disseminam ódio, disseminam nas redes sociais aquilo de mais ruim que pode ter dentro de um ser humano. E nós só vamos mudar isso quando nós tivermos responsabilidade nos nossos atos e também quando nós dermos a prioridade, independente de governo, a nossa educação, para emanciparmos de verdade a população brasileira. E isso vem sendo feito. Ao longo do que não foi feito nos últimos 500 anos, está sendo feito. As universidades criadas, as oportunidades entregues a todos esses jovens. Mas muito tem que se fazer. Reconhecer os nossos erros, pensar para frente e ter responsabilidade, devem ser os princípios de um homem público. Parabéns pelo seu posicionamento, parabéns por levantar esse tema novamente que nós ainda teremos que discutir nessa casa através de outros projetos. Agradeço a parte de Vossa Excelência e concordo plenamente com as suas palavras. Eu entendo que, repetindo, esta é a casa da tomada de grandes decisões, ou deveria ser, da discussão dos grandes projetos para o país, do aperfeiçoamento do nosso ordenamento jurídico. Mas não, o que se assiste aqui são verdadeiros atentados ao processo civilizatório, verdadeiras violações de direitos e garantias fundamentais no plano legislativo, no plano dos pronunciamentos. E isso me causa uma profunda preocupação. assisto aqui, vejo isto lá na Comissão de Constituição e Justiça.